Agora você confere algumas dicas de veteranos do Enem que podem ser úteis nesta reta final. Na reta final para o Enem, vale tudo para fazer um bom exame. E são muitas as dicas. O que o Enem quer medir não é se você decorou o conteúdo, é se você consegue ler o texto, interpretar o texto, ter uma análise crítica do que você está fazendo, além de estabelecer as relações com as questões atuais. Principal dica, então, principal dica, texto, texto, texto. Eu falo para os meus alunos que a gente tem que chegar no Enem, em humanidades, claro, do que a gente está falando aqui, com uma postura socrática. Ou seja, só sei que nada sei. Chega no Enem, só sei que nada sei. Leia o texto. Usa o enunciado, leia o enunciado. No próximo domingo, primeiro dia de provas, cerca de 4 milhões de estudantes devem enfrentar 90 questões de língua portuguesa, estrangeira e ciências humanas, além da redação. Um desafio para os candidatos, principalmente nas questões de inglês ou espanhol. O aluno, ele não pode ter apenas a questão do domínio ou do conhecimento na língua espanhola, senão que ele tem que estar atualizado nesses temas sociais e econômicos que o Enem gosta de abordar, que são sobre a América Latina, né? Não tanto a Espanha, mas a América Latina como um todo. E essa questão social é muito forte no Enem, né? E é muito cobrado, e isso aparece muito, tanto na língua inglesa quanto na língua espanhola. O Gabriel de Freitas está há três anos tentando somar pontos para cursar medicina. Na véspera da prova, a maior dificuldade do estudante é tentar lidar com a ansiedade. A gente nunca acha que está preparado, né? A gente passa o ano todo estudando, ralando, entregando, abrindo mão de fazer uma série de outras coisas pessoais para estar dentro da sala de aula. Então a gente sempre fica meio nervoso, mesmo estar rezando há tanto tempo. Eu estou preocupado porque a gente está do ano todo praticamente para dois dias de prova, né? Para quem foca só em Enem, a gente fica nervoso, fala, será que eu sou insuficiente? Será que eu estou gastando meu tempo com outra coisa? Além do conhecimento, os candidatos também precisam estar atentos a alguns itens obrigatórios. No dia da prova, é preciso levar caneta esferográfica transparente com tinta preta, RG ou documento oficial com foto, pode ser físico ou na versão digital, cartão de confirmação de inscrição e lanche, como chocolates, castanhas, barras de cereal e água em garrafa transparente. Os portões serão abertos ao meio-dia, horário de Brasília, e fechados às 13 horas em ponto. O início das provas está marcado para as 13h30 e se encerra às 19 horas. O candidato só poderá sair com o caderno de questões, faltando 30 minutos para o encerramento. Por fim, fique atento ao local da prova. As informações estão no cartão de confirmação. O contrato com a empresa inédita diz que nenhum aluno pode ter um local de prova além de 30 quilômetros do local onde ele mora. Então, o que nós vamos garantir, e a empresa já se comprometeu e irá realizar, nós vamos garantir que nenhum aluno que se sentir prejudicado pelo fato de estar incluído no local acima de 30 quilômetros, se ele vai ter a opção de querer fazer a prova ou não, ele fará outra prova no dia 12 e 13 de dezembro. A Júlia se preparou o ano todo para o exame. A possibilidade de ser a primeira geração da família a entrar em uma universidade pública motiva a estudante. Agora é realmente ter confiança, porque a gente acaba abrindo muito mão de várias coisas que a gente tem vontade de fazer para poder focar nisso. Então, a gente tem que acreditar mesmo no que foi feito.